Olá, students! Olá, boys! Olá, girls! Vamos à nossa videoaula, pessoal! A Tia Mário está muito feliz de ter vocês aqui, muito ansiosa também, tá bom? Para dar um grande beijo e um abraço em vocês, meus lindos e lindas! Muito bem, pessoal! Agora, peço que se acomodem, peguem o seu material, tá bom? Seu livrinho de inglês. E, gente, assistam essa videoaula quantas vezes for necessário para que você possa entender os conceitos que a Tia Mário vai explicar agora, tá bom? Então, gente, foca no vocabulário e presta bastante atenção aqui na Tia Mário, tá bom? Vamos lá, gente! Tia Mário vai compartilhar aqui com vocês, certo? Aqui é a nossa telinha para que vocês possam ver, gente, bem direitinho aqui. Tudo certo? Tudo certinho? E vamos lá, gente, na nossa videoaula! It's English time! Hora do inglês, né, gente? Melhor hora! Vamos lá! Vamos estudar! Gente, é aqui, gente, é uma imagem motivacional, tá? Para vocês estudarem sempre, gente, vocês agora estão mais em casa. Então, meus amores, foquem nos estudos de vocês, revivem os assuntos com as professoras, em casa também, pesquise, seja proativo para que o seu desempenho, meus amores, seja muito, muito, muito melhor do que já está sendo, tá bom? Então, invista em você, nos seus estudos, ok, gente? Vamos embora! Primeiro conceito de hoje, gente, são o Months of the Year, que são os meses de um ano, gente. Nós temos quantos meses de um ano, pessoal? Isso, nós temos 12 meses de um ano. Vamos lá! Em português, vocês conhecem todos, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Mas agora nós vamos conhecer esses meses do ano, meus amores, em inglês, tá bom? Eu tenho certeza que vocês já conhecem alguns deles, né, gente? Mas aí vamos ver todos eles, todos os 12. Então, 12 Months of the Year, que são os 12 meses do ano. Então, gente, aqui, nós temos aqui nessas imagens, 4 menininhas e menininhas que estão aqui, ó, representando algumas já das comemorativas. Então, ó, nós temos a menininha, gente, se formando na escola, né? Que geralmente é no final do ano, que isso acontece, ó. Nós temos aqui a prima velha que chegou, a menininha, agulhada de fogo de borboleta, da prima. E nós temos, gente, a data comemorativa dos namorados, ó. Então, aqui nós temos 3 datas comemorativas também com estações do ano, que é a spring, né? Então, vamos lá! Let's practice! Vamos praticar! Gente, nós temos aqui os meses e os anos, tá? Em inglês, olha só. Então, nós temos de janeiro a dezembro, tá? Vamos lá! Janeiro em inglês se pronuncia da seguinte forma. Pronuncia aí, tá? January, isso. Fevereiro, ó. February. Março, March. Isso. Abril, April. Maio, May. Junho, June. Junho, Julho. Julho, July. Augusto, Agosto. September, September. October, Outubro. November, novembro. E December, dezembro. Tá, gente? Mais uma vez agora, tá? Tudo em inglês. Pratica em casa também, pessoal, ó. Deixa esse vocabulário super afiado aí, tá bom? Vamos lá! January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Os doze meses do ano. Não é mais uma vez? Muito bem! Tá bom? E, gente, nesses doze meses do ano que nós vivemos, né, pessoal? Nós temos várias datas comemorativas. Então, a Ficha Mariana colocou aqui pra vocês, gente, de alguns exemplos, tá, de datas comemorativas que nós temos, tá? Durante um ano, certo? Então, aqui, gente, é baseado no calendário da Inglaterra ou dos Estados Unidos, tá, gente? Que são bem parecidos. Então, aqui nós temos, ó, o ano novo, que nós comemoramos, né, gente, em janeiro, certo? Lá, recomorado em janeiro. Nós temos o Valentine's Day, né, gente? Que comemorado em fevereiro, tá? Vem dos namorados. Nós temos o dia de São Patrício, que é o St. Patrick's Day, tá? Nós temos lá a Páscoa, que é a Easter, dia das mães, que é o Mother's Day, dia dos pais, é o Father's Day. O 4 de julho, né, gente, é o dia da independência de lá dos Estados Unidos. Então, ó, 4th of July, certo? Nós temos, né, gente, aniversários também, pode ser, tá? No mês que você faz o seu aniversário. O aniversário da Teacher Mariana em fevereiro. E o seu, tá? Em que mês é o seu aniversário? O meu é em February. E o seu, né? Nós temos, gente, aí, ó, a chegada do outono, que é o fall. Nós temos o Halloween. Nós temos o Thanksgiving Day, que é a vida são de graças. Temos o Christmas, que é o Natal. Então, aqui, gente, nós temos datas comemorativas bem importantes lá nos Estados Unidos, tá? São bem diferentes, né, gente? Dado do Brasil, os nossos que se parecem, como, por exemplo, Páscoa, dia dos pais, dia das mães, dia da independência, Natal também, né, gente? Dia dos namorados. Mas aí tem muitas outras datas, certo? Que são bem diferentes da nossa, porque a gente vai muito da cultura, né? São culturas bem distintas, né? Certo? Então, gente, dentro dos meses do ano, nós temos também as estações, né? Que são o quê? Four. Então, aqui, o nosso segundo conceito é sobre as quatro estações do ano. Então, the four seasons of the year. Então, aqui, nós temos o vocabulário das quatro. E, gente, de acordo com a imagem que tá aqui, nós temos, né, clima velha, que é aquela época linda, maravilhosa, né, gente? Cheia de flor, borboleta, que lindo. Nós temos o verão, né, gente? Que é mais quente, nós vamos à praia, aproveitar o solzinho. Nós temos, né, amor, também o outono, né, gente? Que é a época da colheita, das frutas, né, gente? Das plantações, que chove mais um pouquinho, que o clima fica um pouquinho mais seco. E nós temos também o inverno, né, gente? Que é quando tá mais frio, certo? Então, aqui, nós temos quatro estações do ano. Vamos lá. Aqui, gente, representadas também, tá, pra vocês, nós temos com o vocabulário. Então, ó, winter, que é o inverno, certo, gente? Nós temos aí, ó, o Papai Noel, né, gente? Geralmente, o winter pega mais os meses do final do ano, tá? Summer, né, gente? Que é o verão. Spring, que é a primavera. E autumn ou fall, gente, pode ser das duas formas. Pode ser o autumn ou pode ser o fall, que é o outono. Então, pratica aí com a teacher. Winter, summer, spring, autumn ou o fall, tá bom? E aqui, gente, o que a Mari colocou pra vocês, né? Exemplos de roupas que você pode utilizar em cada estação do ano. Então, ó, quotes for all seasons. Olha só. Na primeira estação aqui que nós temos é a spring, é a primavera. Então, você pode utilizar, gente, roupinhas aí, leves, mas nem tanto, né? Porque na primavera, gente, tem aquele solzinho gostoso, mas tem aquele ventinho mais frio. Então, você utiliza uma roupinha legal, sempre com uma proteçãozinha pra você não ficar gripado, tá bom? Então, nós temos aqui a vestimenta da spring. A mocinha tá ali, ó. Uma jaquetinha, uma saia. Se for menino, pode ser um short. Também com uma blusinha mais refocada, né, gente? Um sapato, ó, que legal. E no summer, que é o verão, roupa bem leve, né, gente? Camisetas, shorts, chinelo, porque é quente pra caramba, hein? Então, usa roupa leve, bebe muita água e usa protetor solar também, tá? No fall, que é o outono, nós temos, gente, aqui, ó. É uma época mais fria, né, gente? Vai chegando as chuvas, fica o clima mais seco, então você sente mais um friozinho. É legal você usar um casaco, usar um jeans, né, gente? E um sapatinho fechado. E no winter, né, gente? Que é o inverno mesmo, tá? Nós temos aqui, ó, toucas, luvas, botas, né, gente? Fasaco com o jaqueta por cima, uma roupa mais reforçada, cachecol, porque realmente é muito frio. Então, aqui você fica à vontade pra você escolher o seu look e cada estação do ano. Olha que bacana, tá bom? Então, gente, agora é hora de estudar a Let's Study, tá bom, gente? Agora eu deixo com vocês, tá, gente? A responsabilidade de fazer as atividades, tá bom, gente? Assistir essa videoaula quantas vezes forem necessários pra você tirar as dúvidas. E lembre que a Tia Maris está à disposição para lhe ajudar em tudo, tá bom, gente? Então, agora é hora da atividade e eu conto com vocês, tá bom? Um beijo e vamos lá!